Esse filme, esse filme é o Kino! É? Sim! E o primeiro Kino! Hoje é dia 31 de agosto de 2013. Estão comemorando que amanhã é o dia 1º, Dia Nacional da Suíça. Vamos! A estar bem comprado! Esse filme é corta, mas... Vá! 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 Ve! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Hahahaha. Ahahahahahahahahahah Ahh Ah 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 Cod Ah 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 parece ano novo feliz ano novo 3 deel oi, oi, oi oi, oi ops tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um amarelo lindo Um amarelo lindo Um amarelo lindo Uau, um amarelo Tchau 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 Wow! Wow! Oh! Aqui está o mesmo que eu vou fazer. Oh! Oh! ... ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau. So... Ah, xa... Oh, ah... 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 Not bad! Not bad! Not bad! Fuck ball! Huh... Wow... Wow... Ha ha ha... Wow... Fuck dead... Wow... Uau 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 Linde Linde Jetzt ist es final Uau Jetzt ist es final Uau Uau Das ist das final Uau 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 Jetzt ist es final Vorsicht, Vorsicht Ja, 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 ok Uau Das war das final Uau, wau Uau Ah, ich höre hin Uau Uau Uau